O Palmeiras estreou na Libertadores da América e foi derrotado por 3 a 1 para o Bolívar, na cidade de La Paz, para a competição continental. A equipe divulgou sua numeração com a surpresa de Hendrick como camisa 9, algo que era muito pedido pela torcida. Poupado diante dos bolivianos, Hendrick marcou o gol palmeirense diante do Água Santa, em ida da final do Campeonato Paulista. Após a derrota por 2 a 1, a tendência é de que o jovem assuma a titularidade do embate de volta. Palmeiras e Água Santa se enfrentam no próximo domingo, 9, para decidir quem será o vencedor do Campeonato Paulista de 2023. Atual vencedor do torneio, o Verdão está em busca do seu bicampeonato, já que venceu em 2022. Nas últimas quatro edições do torneio, o clube paulistano esteve na final em todas as ocasiões, se tornando algo rotineiro ultimamente. Das últimas três, foram dois títulos, 2020 e 2022. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.